... a escritura bíblica, responsiva, e cantarmos mais um hino de louvor e honra ao nome do Senhor. Diz assim a palavra, também num episódio lindíssimo, a respeito de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, ... cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus e o meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o Seu nome, o Senhor reinará eterna e perpétuamente. Cantemos. Amém. 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 Vozes femininas Aleluia, toda glória Te rendemos sem fim Aleluia, Tua graça Te imploramos, amém Os homens Louvamos, ó Deus Pelo Espírito, luz Que nos tira das trevas E a Cristo todos Aleluia, toda glória Te rendemos sem fim Aleluia, Tua graça Te imploramos, amém Ouvir nos encher Seu Espírito, luz Que nos tira das trevas E a Cristo conduz Aleluia, toda glória Te rendemos sem fim Aleluia, Tua graça Glória, Tua graça Te imploramos, amém Louvado seja Deus Louvado seja Deus Amém Amém Amém